Música Eu sou Letícia Trindade, diretora de produção do projeto Mobilidade Sonora e é um grande prazer voltar à Cidade das Artes, ao Teatro de Câmara, executando esse projeto que é um projeto que promove o diálogo, promove também o escoamento da música, através desses jovens que são capacitados em projetos sociais diversos e trazem música para jovens da rede pública de ensino.